Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, gente. O vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma dica de cuidados com planta. Sim, gente, é uma planta muito querida aqui no canal. Aqui em casa uso ela em decoração na minha casa, também na área externa. Essa planta, gente, tem muitos seguidores aqui que me falam que tem dificuldade de encontrar, outros não estão encontrando. E outros até tem a planta, mas não está conseguindo cuidar, segundo eles, para ficar assim bonita e igual a minha. Então eu vou estar mostrando para vocês agora como eu cuido, é muito fácil. Então vamos ver aqui, prestem bem atenção e também não segure esse vídeo, compartilhe ele assim que vocês terminaram de assistir. Agora eu vou mostrar a planta e os cuidados que eu tenho com ela. Aqui está a nossa planta, é a planta abacaxi roxo. Muitos de vocês já conhecem porque eu já tenho vídeo aqui. Eu já fiz uma muda dessa planta em um vaso de reciclagem. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E eu quero que vocês observem bem como ela está. Ela está bem cheia, cheia de mudinhas novas. Também tem algumas mudas já bem grandes, está vendo? Aqui tem, aqui também tem, por aqui também tem essa. Tem bastante mudinhas novas, mas também tem bastante mudas já mais antigas, já do começo que eu comecei a cultivar ela. Ela é num vaso mais ou menos grande, mas não tão grande assim. E eu vou mostrar para vocês aqui como ela está. Olha, ela está com as raízes de fora até que está úmida, que ela gosta de água. Então, eu molho ela todos os dias. O adubo também está bem apilado. E ela tem algumas folhas que está precisando tirar. Ela tem bastante folhinhas aqui dentro, que eu vou estar tirando também. E eu vou mostrar para vocês agora o produto que eu vou estar usando, para que ela fique sempre linda assim. Olha só como ela está linda. Realmente, tem razão os seguidores aqui que me pedem para eu dividir com eles a forma de cuidado. Aqui eu estou com uma faquinha que eu vou estar cutucando, como eu sempre falo, o adubo para fofar, deixar ele bem fofinho. Aqui você pode pegar uma outra ferramenta pontiaguda. Aqui eu tenho adubo. Esse adubo é preparado, gente, com areia de construção, terra vermelha, que você pode usar a terra que você tiver. E também, gente, um pouquinho, só um pouquinho de esterco de curral de gado. Aqui eu tenho, gente, esse adubo líquido, né, que é orgânico. Ele é feito eu mesmo que preparo. Eu acabei de passar o café da tarde. E aí, eu até fiz mais cedo hoje o café da tarde. E aí, eu peguei a borra. Já tinha açúcar no café. Eu adocei antes de preparar. E então, não tenha medo. Pode usar o café já adoçado, a borra já do café adoçado. Aí, eu peguei, coei no coador de pano. E para não ficar aquele excesso de borra. E deixei assim um líquido fino, escuro. E aqui, gente, está assim todos os nutrientes. Agora, eu vou pegar, vou dar uma limpada nela e fazer a adubação. Eu já vou já começar a tirar aqui as folhas que estão estragadas aqui dentro. Aqui no adubo, como eu mostrei para você. Essa planta, gente, ela é fácil de ser cuidada. Mas também é facinho, facinho para trincar essas folhas bonitas aqui, está vendo? Começou o movimento aqui na avenida. Começo a gravar, a avenida começa a movimentar. Parece uma coisa, mas fazer o que, né, gente? Vocês que me acompanham aqui já sabem que é assim. Eu tenho muita dificuldade de gravar meus vídeos por conta que nas áreas externas tem esse barulho. E tem vídeo, gente, que só dá para gravar do lado de fora. Olha o tanto de folhinha que eu tirei. Olha como elas são fáceis de quebrar, ó. Trinca com facilidade. Então, eu tenho tido todo um cuidado na hora de pegar ela, assim, para levar para algum outro lugar. Eu gosto de deixar ela sempre paradinha em um lugar só. Agora que eu já tirei algumas folhinhas que era pouca também, que eu já tinha limpado essa semana. Agora eu vou usar aqui a saquinha. Dar uma cutucadinha aqui para deixar o adubo mais fofo. Se você gosta de planta, aproveita para deixar aí depois um comentário. Também, como eu já sempre peço aqui a vocês para se inscrever no meu canal. Assistirem os outros vídeos mais antigos, que já tem bastante vídeo aqui, gente, conteúdos diversificados. E também, eu tenho também vídeo de rotina de dona de casa, de vlogs. Então, você dá uma... Olha, aqui já tem folhinha seca, tá vendo? Dá uma monitorada aí. Aproveita para assistir os vídeos, para ajudar também o canal, né? Porque a gente grava vídeo. É claro que a gente gosta que as pessoas assistam o nosso conteúdo, o nosso trabalho. E também passa para outras pessoas, compartilhando. Porque a gente grava é para expandir, né? Expandir para o mundo. Tem pessoas do mundo inteiro aqui que assistem. De vários países, na verdade, que assistem os meus vídeos. Mas eu queria pedir a você também, para você falar aí de onde você está assistindo, tá bom? E eu quero também agradecer a você por estar aqui comigo todo esse tempo. Tem muita gente que está desde o comecinho do canal. Pronto, já dei aqui uma fofada na terra. Olha só como é que está. Agora eu vou colocar o adubo e vim aqui lhe pedir que se você está gostando do vídeo, aproveita para se inscrever no meu canal e tocar no sininho para receber as próximas notificações de próximos vídeos que eu vou estar sempre postando aqui. Vou colocar o adubo. Eu vou... não precisa nem usar a mão. Você vai despejando aqui. Esse adubo também, gente, já está úmido. Eu preparei ele já tem uns dias já. Eu gosto de preparar e depois é que eu venho fazer esse procedimento. Aí está vendo como ela cai, se solta fácil? Fácil, fácil ela se solta. Então, se você gosta de suas plantinhas com bastante folhas, aproveita para ter esse cuidado com essa planta. É a planta... como é que se chama? Abacaxi roxo. Agora eu vou colocar aqui o adubo orgânico, que é a borra do café. Vou colocar em toda ela, está vendo? Pode colocar. Tem gente que está falando... Ah, eu coloco a borra do café e me socorre, Mara. Me ajude, que eu estou colocando e está ficando com fungos, está ficando branco. Então, você tem que ter muito cuidado. É só assistir meus outros vídeos, que eu tenho muitos vídeos aqui. Olha aí, eu coloquei praticamente toda. Praticamente toda o líquido que estava aqui dentro. Ficou bem pouquinho. E olha só como ela ficou. Bem adubadinha, bem adubada. Olha aqui como é que está bem molhadinho aqui o adubo, está vendo? Aqui não corre o risco. Agora eu vou pegar ela, vou colocar lá fora, deixar lá na sombra. Ela é uma planta que pode ser usada no jardim, para decorar a casa, ambientes assim como clínica, escritório, ornamentar. Pode ornamentar, pode usar também na decoração de móveis, de peças. Olha só como ela é linda. E olha o tanto de folha que eu tirei aqui. Olha o tanto de folha que eu tirei. Tirei bastante, dá para vocês verem, né? Tem bastante folha aqui. Ficou assim a nossa planta, gente. Linda, 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 linda. Abacaxi roxo. Olha aqui, está trincada essa daqui, mas já estava. Não foi agora, não. Esse vídeo, gente, eu fiz a pedido de alguns inscritos. E também eu quero falar para vocês que eu estou trazendo sempre vídeo de plantinhas aqui. Vídeo de rotina de dona de casa, de receitinha e das plantinhas. Porque tem muitos seguidores que eles vêm através das plantas. Então eu tenho que estar atendendo a todo mundo. Aí eu peço que vocês não se esqueçam de curtir o meu vídeo. Bom, gente, eu vim finalizar o vídeo por aqui. Foi apenas uma dica de como cuidar da planta abacaxi roxo. E também esse método você pode aplicar em outras plantas que você tenha aí na sua casa. Eu trago sempre vídeo aqui sobre as plantas, os cuidados. Porque tem muita gente também, gente, que me pede que eu não pare de gravar os vídeos aqui de dicas de plantas. Mas como eu falei para vocês, não se esqueça de assistir os meus vídeos de rotina de dona de casa. As plantas, elas fazem parte da minha rotina. É com elas que eu decoro a minha casa aqui e trago a natureza para dentro da mesma. Então aproveitem aí, façam uma maratona aqui no meu canal, assistam meus vídeos, compartilhem. Mas não se esqueçam de deixar o comentário falando também de onde vocês são. Quero deixar um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!